Ladies and gentlemen, your Blast R6, Montreal Major Champions, is W7A! Isso ter acontecido deixou um climão, principalmente pra Ubisoft, que revelou novidades pro formato competitivo de 2025 e pasmem, um dos times mais importantes desse último ano tá de fora do programa de parceiros. Além de conversar sobre isso, tem 3 bucotes Elite novos, 2 eventos sazonais nessa temporada, skins exclusivas e muito mais pra gente conversar. Esse não vai ser um vídeo sobre o competitivo, até porque muitas informações acabariam saindo repetidas se comparado com outro vídeo que a gente já postou e nem tudo tá revelado por enquanto. Então vamos focar nos cosméticos e vamos conversar a respeito das novidades. A começar pelo conteúdo já disponível agora, o segundo e último Elite da Twin Shells já tá liberado pro Maestro, com o pacote Um Último Trabalho. A Ubisoft deu aquela fortalecida enviando pra gente, pô, fala sério, o uniforme tá insano, essa vibe mais cafetão. E é engraçado que todo trailer de Elite ultimamente ele vem com algum detalhezinho. E dessa vez simplesmente tem um Bandit como criminoso e uma versão multiversal do Blitz com uma carabina atacando o Maestro, mano. Além do uniforme, o pacote traz novas skins de arma, amuletinho tib do Maestro Elite, pose de operador com um charo tão bolado que tá faltando insígnia por algum motivo, nova skin Elite pro Evil Eye com essa textura meio amadeirada que fica muito bonita e camufla muito bem dentro de jogo. E claro, como não pode faltar, a nova animação MVP com o bichão resolvendo tudo do tiroteio e com a lambretinha. Além do Maestro, com o TTS da nova operação aberto, Gridlock e Aruni recebem customização de gadget no menu de agentes. E desde 2021 pra cá, sempre quando um operador que não tem Elite recebe essa opção, ele quem é um dos escolhidos pra receber o Elite na temporada. Então parece que temos as duas felizardas pra essa quarta temporada. Outros cosméticos disponíveis são os itens que foram dropados nesse Major. Tem alguns operadores que receberam uniformes, redgears e skins de arma temáticos desse padrãozinho branco com cinza e preto. Além, claro, da skin da OMP com um amuleto exclusivo do Major que foi dropado somente na final. Ou através de códigozinho pra quem estivesse lá no evento também. E pra quem não conseguiu pegar ela, provavelmente vai rolar sorteio dessa skin nas redes sociais, ou se não, daqui a um ano você consegue comprar através do Marketplace. E referente ao amuletinho do painel de revelação, todo mundo que acompanhou recebeu ele de graça devido a um bug que bolou na Twitch na hora do painel. Então a Ubisoft acabou liberando pra geral. E além dessas skins, o uniforme que completa o conjunto lendário do bug do Membership, chega o jogo agora dia 28 de novembro junto do segundo card animado pra todos os jogadores que mantiveram a assinatura ativa durante os 3 meses de Operação Twin Shells. E na próxima temporada, mais itens pro Membership serão disponibilizados também. E pra quem estiver curioso e não acompanha a aba de comunidade, essa é a nova skin universal da Collision Point, chamada Fora de Controle. Com um visual meio dustline, com arte do Blackbeard e tudo mais. A respeito do passe de batalha em si dessa nova temporada, a gente não tem grandes informações. A não ser, claro, que o voucher de Operador vai estar disponível pra quem comprar o passe de batalha Premium, onde você recebe o Blackbeard gratuitamente, ou se você já tiver ele desbloqueado, você recebe 600 créditos R6 no lugar, o que completa 1.200 créditos no passe. Porém, uma coisa chamou a atenção. No final do painel de revelação, a Ubisoft confirmou dois novos eventos ao decorrer da temporada, ao invés de um. O primeiro, que deve ser, claro, o evento natalino, acontecendo ali no finalzinho de dezembro com o Snow Brawl, ou Freeze for All. E esse segundo evento deve ter alguma coisa relacionada com base e Hereford. Durante o painel, quando os devs estão apresentando o sistema de insígnias, repara bem aqui no fundo a coleção chamada de Hereford Lost, ou Hereford Perdida em português. Essa deve ser a coleção de Alphapacks desse segundo evento, que possa trazer a versão original de base Hereford de volta, não sei. Esse segundo evento deve ser algum tipo de comemoração aos 10 anos de Rainbow Six, então ele deve acontecer lá pro finalzinho de janeiro, no comecinho de fevereiro. Agora passando pro competitivo, temos novidades no R6 Share. A partir de 2025, 20 equipes foram selecionadas pra serem parceiras do programa. Faltam ainda duas orgs serem reveladas, que devem ser uma aqui do Brasil e outra da América do Norte, e elas vão ser reveladas somente durante o Six Invitational. E agora, nesse novo formato, outras 23 equipes serão afiliadas da Ubisoft. Através do programa de afiliado, as orgs vão receber parte da receita da venda dos itens do R6 Share das outras orgs, e também parte da receita dos itens de eSports, que a Ubisoft lança toda temporada. Pra essas 20 equipes parceiras, além de receberem uniformes, skins de armas e fundo de cartão como a gente já recebe, agora teremos poses de operador, skins de drone e o retorno dos amuletos temáticos de cada um dos 20 times. Ou seja, agora não tem mais tier 1 ou tier 2 de itens, todos os 20 times terão acesso a todos os itens duas vezes por ano. Ou seja, são 40 pacotes lançados no total por ano e 10 por temporada. Eu particularmente adorei isso daqui, mas eu só fico meio preocupado com uma coisa. Quanto que vai custar essa brincadeira? Até porque se com meia dúzia de itens que a gente recebe hoje, os pacotes já são super caros, imagina com uma lista com mais 3 itens novos. Vamos esperar pra ver e torcer que os pacotes não passem os 2 mil créditos R6. Mudando de assunto, como vocês viram recentemente aqui no canal, o calendário do competitivo pro ano que vem ele mudou. Com o Six Invitation acontecendo em fevereiro, como sempre, e agora começa a acontecer a Challenger, promovendo times do tier 2 pra série A em março e abril. Em seguida, num evento especial em maio no Brasil. O Stage 1 das ligas regionais em junho e julho. A Sports World Cup em agosto. Stage 2 das ligas em setembro e outubro. Major em novembro. Finais regionais em dezembro. E em janeiro, antes de começar tudo de novo, o Qualify pro próximo Six Invitation. A Ubisoft ainda não revelou onde vai acontecer esses campeonatos, isso ela só vai revelar no Six Invitation em fevereiro. Porém, tá mais do que confirmado que esse evento de maio vai acontecer no Brasil. Provavelmente no Rio de Janeiro, como eu já tinha antecipado pra vocês aqui no canal. De acordo com a Ubisoft, esse evento de maio se chama Reload. E aqui, as 20 equipes parceiras do competitivo são convidadas pra disputar no formato de Major. Então é um Major com outro nome, praticamente. E aqui que entra a grande problemática da W7M. Após vencer o Major de Montreal, a W7M tem um total de 4 títulos internacionais na conta, incluindo o Six Invitation também. Inclusive, assistam depois quem perdeu essa final, porque cara, foi jogão, tá? Aquilo ali é um CIG profissional de alto nível. E esse time ficou fora do programa de parceiros e se tornou um afiliado, agora. A Ubisoft não deu detalhes de quais foram os critérios pra selecionar quem seria parceiro ou afiliado, mas particularmente é meio bizarro você ver times que não fizeram nada pelo cenário esses últimos anos, e uma gigante que tá vencendo tudo, criando conteúdo e investindo no cenário ficar de fora. A W7M saiu de um time que ninguém acreditava pra uma das maiores lines da região. Eles perderam a line que eles tinham conquistado e tiveram que começar do zero. E agora com novos jogadores eles conseguiram manter a hegemonia, mano, olha isso. E isso não aconteceu só com a W7M não, tá, rapaziada? A galera da Cloud9 Beast Coast, que venceu o Major de Manchester, também ficou pé da vida com esse anúncio e ter ficado de fora do programa de parceiros. Só que independente de quais sejam os critérios, eu não sou dono da verdade, mas sinceramente não tem lógica deixar o time mais vitorioso dos dois últimos anos de fora. Ainda mais deixar de fora de oportunidades como disputar um campeonato aqui no Brasil por causa disso. Eu espero de verdade que a Blast volte atrás. E de novo, esse não é um vídeo sobre competitivo. A Ubisoft revelou alguns outros detalhes no artigo que eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo, mas eu vou focar pra resumir tudo melhor quando for revelado no Six Invitational Boston em fevereiro. Hoje mais cedo saiu o vídeo resumando da nova temporada e tem muito mais por vir nos próximos dias, então fica ligado. Por ora eu vou ficando por aqui. Considere se tornar um membro do canal Jesse Gamer pra ter acesso a uma série de benefícios, como por exemplo, poder assistir os vídeos com antecedência com essa galera linda do meu lado faz há muito tempo. Com tudo, eu espero de coração poder contar com a presença de todos vocês por aqui no meu próximo vídeo e... Até mais galera, fiquem com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho